Boa tarde, temos a nossa sabatina e à noite a gente fecha aqui com um grande ato político, com estilo do lançamento dos amigos, digamos o nome dele, para que eles possam também se apresentar a nossa campanha. Vocês sabem, a gente tem aí o Podemos, o Patriota, o Brasil, o Pronto do Brasil, com as suas candidatos proporcionais. É importante esses candidatos aqui, com a representatividade do Paz de Lua e das demais dirigões, para que possam reverberar, multiplicar nossas mensagens e com isso construir a vitória que a gente é o mesmo. Miguel, como você está vendo as suas candidaturas ultimamente, tem crescido, tem crescido as pesquisas, tem crescido, essa muita pesquisa que você já acabou, já melhorou muito, como você está vendo isso, são as suas andanças? Também, tudo é uma consequência, a gente tem planejamento, não está desde o início do ano, a gente sabia que o debate político está frio ainda, se você for para a feira e perguntar, as pessoas nem sabem que são os candidatos, então não pode ter ansiedade, muita serenidade, para poder crescer na hora certa e quando precisa, não adianta crescer e cair e perder as eleições, tem que crescer na hora apropriada, portanto, convencer e segurar um só de dez crescimentos através do voto. Então, a gente já fez mais de três vezes dez eventos, desde o começo do ano, já visitamos mais de 130 cidades do Estado, a gente tem mais de 150 candidatos proporcionais, temos o maior tempo de televisão, rádio e televisão da oposição, que você sabe que isso é importante também ao longo da campanha que começa no próximo dia 26 e a partir da próxima terça é a campanha mesmo, valendo como a gente gosta de falar e com o volume que a gente vai ter em todas as regiões do Estado, material grave, de militância, de apoios políticos e mesmo diante de outras movimentações, a gente tem uma seminalidade que mais tem apoio de prefeitos, de ex-prefeitos, é do campo de oposição, então eu estou muito animado, eu acho que sim, eu sempre digo isso, não é de comentar pesquisa, pesquisa é um retrato do momento, então a gente não pode se deixar levar por ela, a gente tem que manter a humildade e o ritmo acelerado para que a gente possa continuar crescendo de forma consustente e com isso ir para o segundo turno, para vencer as eleições. Miguel, ontem o seu palanque recebeu uma baixa, o prefeito de Araripina Raimundo Pimentel, como é que você viu essa migração dele para o palanque de Marília? Olha, eu não considero muito como uma baixa, porque ele já não estava engajado, ele não procurou ajudar em momento algum, agora o que me soa estranho é que foi o prefeito que recebeu mais de 36 milhões de reais de investimento do nosso grupo político, quando ninguém queria chegar perto dele, a gente chegou para ajudar ele na reeleição em 2019, 2020, todo ano, recebeu dinheiro de infraestrutura, de pagamentação, de saúde, do social, na educação, tudo fruto de vida do senador Fernando, do deputado general Fernando Filho, e agora do nada ele tem essa mudança de opinião a respeito, acho que quem tem que julgar esse comportamento dele é Araripina, pelo que eu tenho ouvido falar já é conhecido nesse tipo de atitude dele, só lamento, eu sou da escola da palavra, a palavra tem valor, a gente tem que se honrar, a palavra da água, agora estou muito tranquila, porque acho que Araripina sabe que quem trabalha aqui na cidade, quem viabilizou os investimentos para deixar a cidade melhor, e o tempo vai ser o senhor da razão desse cara. Miguel, tem a briga, você falou, a briga por Lula, por Bolsonaro, você disse que briga por Pernambuco, como é essa briga por Pernambuco? Olha, falando dos problemas, você sabe, a gente tem as piores estradas do Brasil, o pior serviço de abastecimento de água, o pior saneamento, mais falta de emprego, um dos estados mais violentos do país, um dos estados mais pobres do país, então esse é o Pernambuco de verdade, é para esse Pernambuco que eu quero conversar, que eu quero apresentar as nossas propostas, ao lado do senador Carlos Andrade Lima, ao lado de Alessandra, que é a nossa vice, todos os nossos candidatos, deputados, prefeitos, porque não dá para Pernambuco uma situação tão triste, tão desafiadora como está, e a gente vê candidatos que só querem ficar babando o ovo, chaleirando Lula ou Bolsonaro, todo respeito ao ex-presidente e ao atual presidente, mas nenhum dos dois vão ser governador do Pernambuco, e eu vou governar seja com Lula ou seja com Bolsonaro, a gente não pode querer escolher presidente, quem escolhe presidente é o povo através do voto, assim como quem escolhe o governador, então eu não uso meus apoios políticos como letra, graças a Deus, tenho a minha nacionalidade, tenho a minha história, tenho as minhas ideias próprias, tenho os nossos projetos que construímos através de um amplo processo de escuta da população, e estou pronto para debater, agora parece que tem gente que está querendo fugir do debate. O senhor acha que vai conseguir apresentar para a população de Pernambuco o que fez em Petrolina? Com certeza, por isso que o tempo de televisão é tão importante, e não só a televisão em rádio, mas acho que essa eleição ainda mais, as redes sociais vão ter um protagonismo maior, seja YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, as mais redes, e principalmente quem está nessas redes é um público que nem tão tanto sempre participou das eleições, que é o público mais jovem, ali de 35 para baixo, então é importante a gente ter uma presença maciça de todos os candidatos, a gente é o que mais tem, a presença digital, então isso também ajuda, acho que até pelo próprio perfil, nós somos um candidato mais jovem, com 31 anos, e isso ajuda a gente a conectar e contar essas histórias. Miguel, para o PAGEU, qual o projeto que tem o Miguel Pinto? Nós temos aqui, tanto a recuperação das estradas, o problema da água que precisa ser resolvido, e a gente vai resolver isso pela concessão da Compesa, a gente tem a construção da maternidade para o PAGEU, a gente tem a construção do centro de diagnóstico do PAGEU, a gente também tem aqui a construção de um novo hospital no sertão, que esse a gente ainda está vendo, qual é a melhor cidade para que a gente possa alocar, para que possa atender todo o sertão, e não só uma regional, que a gente também precisa integrar e resolver esses déficits, esses déficits que ainda existem em nosso Pernambuco, quando a gente fala da questão da segurança, a gente tem um projeto, uma ideia de fazer uma companhia independente em São José do Egito, também é importante para reforçar a presença não só da PM, da Polícia Civil, Científica, dos Bombeiros, e com isso garantir uma frente maior do combate à criminalidade, tem todo o problema na área social, da fome, vocês aí que estão na imprensa, você deve estar ouvindo diversos relatos de famílias que voltaram até fome, que vivem hoje da perder de programa social, o programa social é um paliativo, ele é um temporário para uma situação mais grave que as pessoas enfrentam, a gente precisa ter emprego para que as pessoas tenham suas condições de viver do seu próprio mérito, do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço, então tem uma série de ações, na agricultura, por exemplo, não dá para ver o IPA sucateado do jeito que está, sem carro-pipa, sem sementes, sem cisterna, sem poço, sem assistência técnica, sem crédito, e tudo isso atrapalha da gente poder juntar o IPA, o Térpio, junto com o INCRA e levar para o agricultor, seja familiar, seja pequeno, um criador de galinha, criador de carneiro, ou agricultor de hortaliças, de frutas, de tantas outras culturas, se a gente poderia citar, eles não podem ficar à margem da política pública. Miguel, em Pernambuco, a maioria do eleitorado é feminino, e saiu uma pesquisa ontem também, informando que do Auxílio Brasil, 82% são mulheres, as casas são mulheres, que são chefiadas por mulheres as casas. Quais são as políticas públicas para as mulheres que o senhor pensa para Pernambuco? Olha, eu acho que primeiro, tudo que funciona para a mulher, funciona para o homem, né? Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de educação, é óbvio que isso atende a tudo, infraestrutura, de água, é tudo isso atende, segurança, mesma coisa. Agora, é óbvio que para as mulheres a gente precisa ter um olhar mais sensível, não só as mulheres, mas outros segmentos que também sofrem com um certo discriminação, algum certo tipo de preconceito, na parte da violência mesmo. A gente hoje tem um a cada quatro mulheres, todo dia sofre uma violência em Pernambuco. A cada três dias uma mulher é assassinada, ocorre um feminicídio. Então a gente precisa ampliar as delegacias especializadas, no caso a delegacia da mulher, a gente precisa fortalecer a patrulha da mulher na PM. Como é que você pode ter uma mulher violentada com homens fazendo essa ocorrência? Óbvio que não vai dar certo, a mulher vai ficar intimidada, vai ficar envergonhada, você precisa ter essa sensibilidade de poder pensar a situação, cada qual, e com o seu respectivo contexto. Quando a gente fala de construir oito novas maternidades, isso é política direcionada à saúde da mulher, à saúde da criança. Quando a gente fala também, você trouxe aí um detalhe do programa social, que a grande maioria das chefes de família são as mulheres, portanto, que elas estão cadastradas nos programas. Então a gente precisa ter um olhar para cursos técnicos, cursos preparatórios, para que elas possam se capacitar e entrar no mercado de trabalho. Agora, para que elas possam trabalhar, elas precisam de que, para quem tem filho, filho ou filha, precisa de um local para poder deixar a sua criança. É por isso que a gente quer abrir as 44 mil novas vagas de creche, para que possa atender os anseios, as demandas e, com isso, tanto o homem quanto a mulher, precisam ter renda, precisam ter salários. Então, tem uma série de ações específicas que a gente tem trabalhado para esse segmento. A gente vai ter coletivo, a gente acabou o coletivo, o Zé Negão aqui. Não, é agradecido, mais uma vez, feliz de a gente estar aqui voltando à Paz de Muna, eu tive esse sentimento aqui, no evento lá em Itamira, para você, prefeito, a dica, para a gente voltar aqui em Afogados com esse lançamento do Zé Negão, é importante para a nossa campanha. Ocupa um espaço para a gente poder estar aqui bem representado, se sabe da liderança que o Zé Negão tem. Houve a campanha, são 45 dias, a gente não vai estar aqui o tanto quanto a gente gostaria, mas através dos nossos apoios, das nossas lideranças, a nossa campanha vai se fazer presente, seja nos eventos de rua, seja nas reuniões, seja na presença da comunicação, mas o que importa é a gente poder conversar e dialogar com todos os pernambucanos, para que a gente possa tirar o nosso estado de atraso e recuperar a nossa força, o nosso apoio, a nossa autoestima até embaixo.